Para o pé direito, ele puxa, vai passar aqui na direita o Ricardinho, bola para ele, dividiu, Rubinho chegou, ganhou, escapou, meteu para o Simplício, golaço, golaço, goooooooool! Fábio Simplício, pra explodir de novo de alegria o torcedor São Paulino no Morumbi, chegou como quis agora o São Paulo, olha o Tardelli, Ricardinho está passando, ele levanta na habilidade, zagueiro corintino deu bobeira, Ricardinho ganha, estava reclamando de um toque do braço ali, ele meteu de calcanhar, para marcar o terceiro gol, ampliar para o São Paulo, 3 a 0.